Música Neste ano o Festival de Gastronomia, Bar, Boteco e Companhia completa 15 anos e teve que se reinventar diante do cenário de pandemia, que não permite eventos com aglomeração de pessoas. A solução foi realizar o festival online. A abertura já acontece neste sábado, dia 20, com a apresentação dos pratos dos nove bares participantes. O lançamento é agora dia 20 do 6, vai ser transmitida uma live com duas bandas, Amigos do Samba e a banda All Star. No dia 20, às 14 horas, vão ser apresentados os pratos, são nove bares participantes, cada bar vai ter o seu dia do prato com uma live. Então no dia daquele, serão às sextas e sábado. Então a gente começa no dia 26 e o encerramento, a saideira, vai ser no dia 1º de agosto, na mesma proposta da abertura, às 14 horas, com duas bandas e nós teremos no dia 7 de agosto mais uma live, que é a live do campeão. Então aquele que ganhar o Bar Boteco, ele vai ganhar uma live a mais, né, para fomentar ali o seu negócio. O projeto é uma realização da CIP-CDL e da Prefeitura de Ponte Nova, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Nesta semana, aconteceram reuniões com os donos de bares e com os músicos participantes. A secretária destaca que o projeto vai beneficiar diversos profissionais envolvidos com a produção cultural. Nesse projeto a gente está envolvendo aí equipe de som, né, estrutura, filmagem, locução, bandas, voz e violão, técnicos de som. Então é toda uma cadeia que está parada, sem condições de produzir, que a gente vai movimentar. As apresentações serão transmitidas pelo Facebook da Prefeitura e pelo YouTube, no canal da empresa que vai realizar as transmissões. Durante o evento virtual, as pessoas poderão pedir o prato do dia por delivery. Em todas as lives serão realizados sorteios de brinde e no final do festival será sorteada uma moto. A gente vai ter sorteio de prêmios em todas as lives, 10 brindes para cada live. Para a saideira final a gente vai ter o sorteio de uma moto, que a gente vai publicar quais são as condições de participação desse sorteio. Vai ser transmitido pelo Facebook da Prefeitura e pelo YouTube da Airpix, que é a empresa que vai fazer a transmissão para a gente do evento. Junto com o prato que a pessoa pedir, será enviado o Guia de Trilhas de Ponte Nova, um lançamento da Secretaria de Cultura e Turismo. Nós temos um grupo de caminhada aqui em Ponte Nova, que é o grupo Um Pé Atrás do Outro. Fazem trilhas, né, caminhadas pela nossa zona rural, urbana. E aí, com base na experiência deles, nós montamos esse guia. Ele traz aqui a história do grupo. E aí, nós temos aqui as trilhas, com todos os pontos, né, importantes, históricos, o nível de dificuldade da trilha, o percurso. A gente tem aqui até no final, são seis trilhas, se eu não me engano. E no final do guia, a gente tem lá as dicas, né, para as pessoas poderem fazer. Então, esse guia vai ser distribuído junto com o prato. Quando a pessoa encomendar o prato, ela vai receber esse guia. Fernanda destaca que o planejamento foi realizado prezando pela segurança dos profissionais envolvidos. E ela pede que as pessoas acompanhem o Bar Boteco e Companhia, assistindo às lives e interagindo pelas redes sociais. A gente pede que as pessoas, né, prestigiem, assistam de casa. São os artistas nossos, da nossa terra, né, de Ponte Nova. Então, vai ser tudo conduzido com muita segurança, né, no momento da live só estarão presentes a equipe das bandas, o pessoal da produção, todo mundo de máscara, com distanciamento. A gente olhou as questões de espaço, né, para garantir a segurança das pessoas. Então, a gente conta aí com a participação de todos para que esse evento seja um sucesso. só tem grandes artistas envolvidos, estabelecimentos também, os bares e restaurantes muito engajados, para que a gente possa dar continuidade até o final do ano e não parar, né, a nossa cultura, não parar a música, não parar os artistas.